Anteriormente em Amor de Mãe... É, o Danilo me ligou. É, minha filha... Minha filhinha foi atropelada. Eu amo você. Eu amo muito você. Pai com Deus. Deus te abençoe. Pai com Deus. Você sabe que, às vezes, eu fico tentando lembrar do momento do acidente. O quê? A heroína das heroínas? Professora cadeirante negra batalhadora? A rainha da superação, é isso? Você não resolveu o meu problema, não. Você aumentou ele. Oi, Álvaro. Ligou pra me dar os parabéns? Raul... Eu não sei o que você fez pra comprar. Teu filho... É meu filho. Qual é a verdade que eu preciso saber? O senhor falou que eu preciso saber. Uma verdade? Cada um com a sua verdade. Cada um com a sua vida. Eu quero ver a minha mãe! Eu vou sair daqui depois que eu quero ver a minha mãe! Ficha corrida do Sandro. Olha, filha, vai ficar tudo bem. A gente tá junto, não é? A gente sabe como é na vida, não é? Não há bem que dure pra sempre, mas também não há mal que nunca termine. A gente tá junto. Vamos... A gente tá junto! Obrigado.